A parte de radiação, você tem que trabalhar com plástico ou um plástico difusor que difunde a luz ou que tenha um certo bloqueio de raios ultravioletas. Não trabalhar com estruturas muito grandes, áreas máximas de 1.200 metros, até direito mínimo de pelo menos 3 metros e meio, de preferência, se conseguir de 4, 4 metros e meio sobre a calha, para ter uma maior ventilação, porque a cada ano que passa está aumentando a temperatura. Se você aumenta muito a estrutura também, você tem o problema do vendaval, que pode derrubar a estrutura também, pode rasgar o plástico. Então, é muito fundamental você calcular bem para não ter nem que seja muito alto e acabe estragando com o vento, nem que seja muito baixo e acabe perdendo com excesso de calor dentro da estrutura. Legenda Adriana Zanotto